E hoje a Motorola realizou um evento online onde apresentou os novos Motorola Edge e Edge Plus, que é a sua mais nova linha de produtos premium. Finalmente, cara, a Motorola voltando a ter categoria aí de smartphones topo de linha, vai brigar aí com o Galaxy S20, S20 Ultra eu nem diria, mas... Enfim, a gente explica um pouco melhor logo após a vinheta, se liga aí. E vamos começar falando aqui do modelo mais simples, que é apenas Motorola Edge, e não Moto Edge, é Motorola Edge. Ele traz um visual que é bastante diferente do que nós estamos acostumados, diga em relação a outras marcas, é claro, então a gente tem ASUS, tem Xiaomi, tem Apple, tem Samsung, ele é meio diferentão, sabe? Traz três câmeras verticalizadas na parte traseira, que é quase igual ao que a gente vê hoje aí no Moto G8 Plus, e detalhe, estou falando aqui visualmente falando, as câmeras são até que bastante diferentes. Como eu estava falando, são três ao total, mais um foco a laser e um flash de LED. Não parece que são quatro, mas na verdade são três e esse foco a laser. Estou curioso até para testar como é que é, né? Na parte da frente a gente vê uma belíssima tela de 6.7 polegadas, bem grandão, tipo esse aqui que é o Galaxy S20 Ultra, só que com tecnologia Full HD Plus e tecnologia OLED, ou seja, os pretos são de fato pretos, a tela desliga, vamos dizer assim, só que é só Full HD Plus, não tem Quad HD como a gente vê no Samsung e etc. Mas essa tela tem vantagens, por exemplo, a taxa de atualização de 90 Hz. Essa tecnologia, para quem não sabe, aumenta a sensação de fluidez do aparelho. Eu posto aqui, como vocês sabem, o Galaxy S20 Ultra, cara, é um smartphone topo de linha, está em 120 Hz. Fisicamente é impossível demonstrar para vocês como é que é essa sensação, mas ele deixa uma perspectiva mais bonita, mais bacana. Então eu fico bem contente que a Motorola está introduzindo esses recursos, mas é 90 Hz, ok? É meio que um padrão de telas de smartphone topo de linha já, embora esse, o Moto Edge, não seja um topo de linha, ele é um intermediário avançado. Então, como tem gente que gosta de falar, ele é um intermediário premium, ultra premium, top, blá blá blá. E outra coisa interessante falando da tela é o fato de ela ser tipo cachoeira, waterfall, indo além da borda do telefone e literalmente se curvando para a lateral do aparelho e daí que vem o nome Edding. A gente tem hoje em dia smartphones da Samsung como o Galaxy S10, o Note 10 e até mesmo o S20. Ele é meio curvadinho aqui, deixa eu até mostrar aqui. Só que é uma curvatura muito pouquinha, sabe? É só tipo, nossa tela curva. Não, não é. Mais ou menos, é muito pouco, sabe? Esse Motorola Edge tem de fato a tela mais curva do que os demais e isso traz vantagens. Por exemplo, será possível em jogos usar botões como se fossem os botões de gatilho de Playstation, de Xbox, então é massa porque você vai estar aqui ó, aí você só toca aqui na tela, aqui em cima, sabe? E não tocar na tela de fato, você vai tocar aqui na parte de cima. E são muitas possibilidades, mas como eu falei, elas serão melhor exploradas no futuro, principalmente quando a gente testar aqui no canal. Então, em breve, Motorola manda aí pra gente que a gente testa, faz os reviews, comparativos e tudo mais. Mas beleza, vamos falar aqui das especificações técnicas desse aparelho que são, assim, bastante bacanas. Lembrando, o Motorola Edge normal, comum, que é só Motorola Edge intermediário avançado e Moto Edge Plus, na verdade, Motorola Edge Plus é ultra premium, é topo de linha. O Edge normal traz Qualcomm Snapdragon 765 como processador com 4 ou 6 GB de RAM. Acho fácil, deveria ser 6 GB direto, mas enfim, tudo bem. E 128 GB de armazenamento interno, então caracteriza ele como um smartphone ultra premium, tipo, na categoria intermediário. É o mais forte, aliás, dos intermediários lançados até agora, então, bacana, legal. Câmera da frente, temos aí uma de 25 megapixels, f2.0. Eu vi uma gravação de vídeo com ela, não achei tudo isso. Pra vídeo deve levar somente em Full HD, vacilo, porque a gente grava em 4K no Samsung, grava em 4K no iPhone, mas a foto parece ser boa, vamos ver, né? Na parte de trás, são três câmeras traseiras, sendo a principal de 64 megapixels, com abertura f1.8, uma secundária de 16 megapixels, que é ultra grande angular, e também tem a função pra fotos macro. Então, assim, é uma lente que já tem duas funções, bacana. E aí tem uma terceira câmera de 8 megapixels, prazer um ótico de duas vezes. A gente pega o Galaxy S20 normal, S20 Plus, ele tem esse mesmo conjunto de câmera, pelo menos o principal, só que melhorado. Então, principalmente na selfie, né? Grava a V2 em 4K 30 quadros por segundo e tem bateria de 4.500 mAh, com suporte a carregamento rápido de 15 watts. Entre outras características que valem ser mencionadas aqui, temos a saída de som estéreo, muito massa, tem que ter porta P2, telefone de ouvido, que a Motorola finalmente voltou a colocar em seus dispositivos mais caros. Porque até tinha nos demais, tipo no Moto G8, no Moto G7, enfim, mas não tinha nos topos de linha, com o Moto Z2 Force, não tinha P2. Então, bacana introduzir de volta nos topos de linha. Além disso, esse aparelho traz resistência IP54, que basicamente garante ele que aguente chuva, aguente respingos, etc. Acho que você entendeu a pegada, não é a prova da água, mas você se garante num dia chuvoso, por exemplo. E vamos falar agora do modelo mais caro, modelo mais top, modelo mais monstro, modelo aquele que todo mundo quer, mas será pra poucos, porque ele não é tão barato assim. Tô falando aqui do Motorola Edge Plus, novamente, não é moto, é Motorola. E cara, esse sufixo Plus não tá aqui à toa, ele tem bastante diferença em relação ao Edge comum, e eu vou explicar aqui, é claro. Na parte da frente, os dois são idênticos, na verdade, então aqui a gente vai ter a mesma tela, 6,7 polegadas, OLED, Full HD Plus, tudo mais, não é Quad HD, é a mesma coisa. É a mesma coisa, a única alteração que você poderá ver é o suporte ao HDR10 Plus, de resto, eles são iguais. Na parte de trás, ele também tem três câmeras traseiras, só que num único módulo, e falando das câmeras, aqui ele se mostra um vejador e modelo topo de linha, modelo premium. A câmera principal é de 108 megapixels, relembrando aqui o Galaxy S20 Ultra, muito bacana, acompanhado de uma ultra grande angular, também de 16, também com função macro, e uma terceira pra zoom de duas vezes e 8 megapixels. Ou seja, comparando ele com o Galaxy S20 Ultra, o S20 Ultra dá um pau no quesito câmera. E câmera frontal, já que aqui são 40 megapixels, e nesse, Moto Edge Plus e o Edge normal são 25 na frontal. Em vídeo, o Moto Edge Plus traz 6K 30 quadros por segundo, o que é diferente, até porque, pra ser sincero, eu nem sabia que existia 6K. A gente grava vídeos em 4K, a qualidade é muito boa, esse aparelho aqui faz vídeos em 8K, 24 quadros, esse faz 4K 60, 6K eu nunca vi, tô curioso pra testar, será que é boa? Mas vamos falar de potência aqui, ele traz o poderoso processador da Qualcomm, o Snapdragon 865, aliado a 12 GB de memória RAM. Só que a memória RAM tem a tecnologia LPDDR5, que é ultra rápida, traz também 256 GB de armazenamento interno inicial, que é bastante bacana, e pra dar energia a tudo isso, 5.000 mAh, então, legal. E cara, esse smartphone tem mais RAM que o meu computador, que o MacBook Pro, não tem mais que o meu iMac, mas cara, 12 GB, muita coisa, isso é louco. E detalhe, eu falei, ele tem 5.000 mAh, bacana, super ponto positivo, só que o carregamento dele é só de 18 watts. Então, acho que vacilou aí no carregamento com fio, no sem fio bacana, 15 watts, legal, ok, mas por cabo eu não gostei não. Uma coisa bacana é que assim como o Samsung, assim como o Huawei, ele tem o carregamento reverso sem fio, ou seja, coloca o meu iPhone ou outro dispositivo, ele começa a carregar sem fio. Então, se tem um fone de ouvido que tem tecnologia T, tecnologia sem fio, coloca aqui, já ele vai carregar. Bacana demais. Entre outros destaques, ele também traz som estéreo e a porta pra fone de ouvido, porém tem duas diferenças quando comparado com o modelo comum, que é que ele traz o Wi-Fi 6, que é a nova conexão, a nova geração de conexão Wi-Fi e resistência à água IP68. Então assim, não vai mudar muito, a não ser no futuro para grandíssimas conexões, na minha opinião, é claro. Outro destaque importante é o suporte nativo, a conexão 5G nos dois aparelhos. E inclusive vem aqui pro Brasil, diferente do Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra. Né, Samsung? O S20, lá fora, todo mundo lançado com 5G. Vem pro Brasil, pra Latina América, na verdade, eu já tô falando que nem gringo, vem pra América Latina sem 5G. Sacanagem, o Motorola Edge será vendido aqui no Brasil com 5G. Eu quero o Edge Plus, né, eu não quero o Edge normal, mas pode vir pra mandar que eu vou estar satisfeito. Ambos os telefones começarão a ser vendidos a partir de maio na Europa, com o Edge normal custando 700 euros, e o Edge Plus custando 1.200 euros, na verdade, 1.199. Nos Estados Unidos é até melhor, porque lá o preço é mais barato, são 1.000 dólares, 999, pra ser exato. Na nossa conversão atual dá tipo 1 milhão de reais, basicamente aqui, pessoal. O que eu quero falar é que o Motorola Edge Plus, na minha opinião, é um Galaxy S20 Plus, só que da Motorola, e eu acho que o S20 Plus traz mais vantagens. É a minha opinião, ainda não tem data de lançamento aqui no Brasil, então a gente não tem preço, a gente não tem nada, faça seus comentários, faça seu chute, eu acho que vai custar 7 contos, 7 mil reais aqui no Brasil. E aí você me diz nos comentários, você acha que tá certo, você acha que vai ser mais caro, mais barato? Que cara, faz a conversa, quanto dá o dólar hoje, vamos ver aqui? 5 reais e 37, acrescenta mais uns 20 centavos aí, 5,57, ou seja, 1.000 dólares, Se você for comprar nos Estados Unidos hoje, vai ter mais imposto, tipo Nova York, já vai sair 1.080... Mano, vai sair caro, hein, velho? Vai sair tipo 6 mil reais lá fora, imagina aqui, já tiro os meus 7 mil reais, vai ser mais, não tem como. Isso se vier pro Brasil, a Motorola tá falando que vem, será? Não sei. Vai ser caro, hein, velho? Você é louco? E até talvez seja por isso, por essa crise, por tudo que a gente tá passando, que a Motorola ainda não trouxe pro Brasil. Vai ver, tá esperando a moeda baixar, pra realmente fazer essa importação, ou mesmo considerar fabricar aqui no Brasil, eu não sei, eu não sei, o mundo tá louco. E é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, deixa seu gostei, seus comentários, agradeço a nossa equipe aí, o Vinícius Augustal, por ajudar na produção do vídeo. E eu vou ficando nessa, se inscreve pra mais vídeos como esse daqui, em breve tem Motorola aqui no canal, e eu sou o Matheus Kaiser, fico por aqui, até mais!